Olá, família saudável já! Eu quero te fazer uma pergunta importante hoje. Você quer atingir os seus objetivos na sua vida de 10 vezes mais rápido? Gostaria de emagrecer, ter mais saúde, disposição, energia abundante, sem sofrimento, sabendo exatamente o que fazer e trilhando essa jornada da maneira mais tranquila possível? Bom, meu nome é Alexandre Coutinho, sou coach, palestrante e fundador do Método Saudável Já. Hoje eu estou aqui para falar sobre o ingrediente número 1 que você precisa para conseguir seus objetivos 10 vezes mais rápido. Pode ser para emagrecer, como também pode ser para qualquer outra coisa na sua vida. Ganhar dinheiro, conquistar a pessoa que você gosta, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua carreira. Mas é claro que o nosso enfoque aqui hoje é na sua saúde. Vamos lá então? O ingrediente número 1 que você precisa para crescer 10 vezes mais rápido em qualquer área da sua vida e principalmente na sua saúde, que é o nosso tema aqui hoje, é a sabedoria. Exatamente. A sabedoria é justamente quando você consegue de forma clara, de forma objetiva, fazer o que é necessário para obter os seus resultados. seja você emagrecer, chegar no seu peso ideal e se manter e nunca mais voltar a engordar. Mas basicamente a sabedoria é composta de 3 etapas simples. E a etapa número 1 é o conhecimento. Você precisa saber como todos os processos, como se alimentar da forma correta, como praticar um jejum intermitente, como fazer exercícios sem nenhum tipo de aparelho, qual a melhor tática, qual a melhor estratégia, como é que funciona isso. E tem muita gente que é PHD, sabe tudo, mas não vai para a segunda etapa, que é colocar em prática. O conhecimento sem prática não gera resultados. E o terceiro ponto é você manter a consistência, ou seja, repetir esses processos constantemente, fazendo com que uma vida saudável seja basicamente um estilo de vida constante e que faça parte do seu dia a dia. Agora, é bem importante a gente também entender que a sabedoria só chega em você através de duas formas diferentes. Ou ela vai chegar através da dor, você vai sofrer muito, ou ela vai chegar através de um mentor. E é justamente a questão de um mentor que eu quero aprofundar um pouco mais para acelerar em até 10 vezes mais os seus resultados em qualquer uma das áreas da sua vida. E se você hoje precisa de ajuda também e de um mentor, venha para a Família Saudável já. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal, porque todas as vezes que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado primeiro. Um beijo no seu coração, no seu mentor, Alexandre Coutinho. Saudável já! E eu estava lendo justamente essa semana, esse livro aqui, chamado A Lei do Reconhecimento. A Lei do Reconhecimento, basicamente, ele diz que tudo o que você precisa já está depositado na sua vida, simplesmente aguardando que você reconheça. E ele mostra 31 pontos na sua vida que você precisa reconhecer. Mas hoje eu vou me ater única e exclusivamente, algo que chamou muita atenção e que pode ser uma dica aí para você emagrecer, chegar no seu peso ideal e nunca mais voltar a engordar, que é a importância de um mentor. Um mentor, ele pode acelerar em 10 vezes mais os resultados aí do seu emagrecimento, da sua saúde, da sua disposição. E vale a gente ressaltar que se você não tiver um mentor e você estiver, na verdade, caminhando sozinho, você também pode chegar lá, mas é um caminho muito mais doloroso. E as chances de fracasso também são muito maiores. Legenda Adriana Zanotto